A CIGARRA E A FORMIGA Tremendo de frio, a cigarra é obrigada a bater à porta das formigas. Não me deixe de sair. Por favor, me dê um gigante. Com a CIGARRA, apenas aqueles que trabalham podem ficar. Então, pegue a sua fidelidade. Por isso, pega na tua viola e vai trabalhar para pegar as contas. E joga. Após a crise, a Europa queria ensinar a nós, portugueses, uma lição de moral. O presidente do Eurogrupo, Dijsselbloem, disse que enquanto nós, no sul da Europa, continuarmos a gastar o nosso dinheiro em mulheres e álcool, não podemos esperar que o Norte continue a pagar as nossas dívidas. Dijsselbloem separou a Europa em formigas e cigarras. E nós, portugueses, ao que parece, éramos as cigarras. Estávamos em 20 de março de 2017. A gente, portugueses, a gente, não se torna a guerra. A gente, portugueses, a guerra. A gente, portugueses, a guerra. A guerra. É assim tão simples? E queremos nós, portugueses, as cigarras, tornar-me-nos em formigas. Colocamos essa questão a dois portugueses. Primeiro, ele, o senhor do fisco. Ele próprio, uma super formiga. Pode mudar o recibo, se faz favor. Pensou num plano formidável. Quem, daqui para a frente, for bem comportado e se comprar algo, pedir uma fatura e, com isso, impossibilitar fuga aos impostos, pode vir a ganhar um carro. E não um carro qualquer. Uma verdadeira formiga conduz um Audi A4. A administração tributária atribuía um carro, um veículo automóvel de alta cilindrada, todas as semanas, às pessoas que exigissem fatura. Havia um sorteio e uma loteria e, em cada semana, havia uma pessoa premiada, uma fatura premiada. Foi um grande sucesso. Todos começaram que nem doidos a pedir faturas. E, cada semana, Portugal inteiro sentava-se em frente à televisão na esperança de ganhar um Audi como presente do fisco. E o primeiro contemplado a arrecadar o Prémio da Fatura da Sorte tem o número 181.018.471. Este carro é seu. Essa foi uma das maneiras de tornar os portugueses em formigas bem comportadas, sujeitas a impostos. Mas queremos nós, portugueses, tornar-nos em formigas como o Yerun Dijsselblum? Há um português, o famoso comediante Gel, que não pensa assim. Não estou a opinar! Calma! Não estou a opinar! Calma! Uma cigarra, diz ele, não devem nada ter vergonha de ser uma cigarra. Eu agora! Pessoal! O Yerun Dijsselblum fala a vocês. Querem é copos e dinheiro. Mas que gente é esta? Primeiro, das duas, uma. Ou ele está ressabiado, não sei se sabes o que quer dizer ressabiado, ou está invejoso, porque ninguém o convida para os copos e para as mulheres. Ou então ele é um, sei lá, é um calvinista, não é? É um moralista. E a gente também não o quer aqui. GEL tornou-se famoso com as suas demonstrações festivas contra os cortes impostos por Bruxelas. Tratavam-se de concentrações cheias de energia. Pois foi essa a forma que GEL encontrou para lutar contra a crise e o desespero que se instalou entre os portugueses. a partir de um trator cheio de mulheres, álcool, escárnio e o megafone. Quem está em casa, venha! Está tudo a acontecer aqui! Quando tu és português, espanhol, italiano, ou seja, quando tu és latino, isso está no nosso ADN, não é? A festa está na nossa ADN. Mas é isso que o Desselblum disse. É, foi isso que ele condena. Ou seja, ele diz que é por vocês gostarem de festa que vocês vão abaixo. Que vocês depois nos andam a pedir dinheiro. Eu acho que a nossa salvação é a festa. Alguém me contou que o Fisco na Holanda tem um dizer. Não podemos torná-lo mais divertido, mas podemos torná-lo mais fácil. Aqui, fomos mais espertos. Tornámos tudo não só mais divertido, como mais fácil também ao usar um Audi como isca para convencer os portugueses a exigirem faturas. Entretanto, já sabe quantas mais faturas somar, mais hipóteses tem de ganhar. E eu estarei aqui para a semana e quem sabe se a Fatura Maravilha vai parar às suas mãos. Tenha uma boa noite, boa viagem e até para a semana. Portugal tinha um problema grande de invasão fiscal e eu sempre disse aos meus colaboradores, às pessoas que trabalhavam comigo, que um dia havíamos de pôr os portugueses todos a pedir fatura. E inicialmente as pessoas riam-se de mim, riam-se desta ideia e diziam não, isso não vai poder ser. A ideia de que irámos um carro era de que a pessoa quando está a exigir fatura o fizesse por efeito de um sonho. O sonho, na verdade, aqui era ter um carro, mas o sonho era mais do que isso. Era contribuírem para ajudar o seu país a sair da situação de crise em que nós estávamos na altura. Ninguém gosta de pagar impostos. O que acontece é que há países que têm sistemas de controlo da invasão fiscal muito eficientes e há outros que não o têm. E nós não tínhamos em Portugal. E foi isso que nós fizemos. Foi demonstrar às pessoas que não pagar impostos era um dano social e que envolvermos-nos todos no combate à invasão fiscal era um ganho social para todos nós e um ganho também individual. Parece que o Fisco conseguiu tornar nós, portugueses, um pouco mais formigas. Super Formiga e Erundaia Sobloom ficará contente com este resultado. Sou Palma, meu amigo. Hoje tenho aqui uma missão precisa. Eu preciso que você me transforme neste homem. Consegue? Vamos tentar. Entretanto, Gelo, o comediante, opta por um outro caminho. Ele decide, como cigarra, vestir a pele de formiga. Quase literalmente. Hum, cheirinho a tinta. Não engana ninguém, não é, Sou Palma? Bem, vou vestir o meu fatinho. Aquele lefato de formiga não lhe fica mal. Sou Palma, desta maravilha. Será que ajuda? Poderá ele agora olhar para os portugueses com os olhos de Dysselbloom. Vê-los como se dia após dia descansassem na praia, enquanto os nórdicos da Europa trabalham arduamente e só conseguem gozar férias naquela bela praia duas semanas por ano. e só conseguem gozar. Então isto é assim todo o dia? É próximo todo o dia, não é sempre, é só às vezes. Isto é que é uma boa vida. Deixe-me lá provar uma frutinha dessa. Está à vontade, está à vontade. Mas eu gosto do cabelo, não gosto do seu cabelo. Não está muito mal. Vive-se bem em Portugal, não? Olha, maravilha. Ótivamente bem. Desde os anos estrangeiros a ganhar dinheiro. Se não oferece, se não fizeram melhores. E viva Portugal. E viva Portugal. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Será que Dylsel Bloom sabe disto? Está bom. Que muitas formigas do norte da Europa veem para aqui duas semanas por ano desfrutar do sol, enquanto muitas cigarras portuguesas são forçadas a passar um ano inteiro no norte da Europa. Porque ali, ao contrário do país de onde veem, há trabalho. Bom dia. Bom dia. Importa-se que fale um bocadinho com vocês. Se o Estado desse menés e vim ninguém trabalhava. Posso lhe dizer que isso é uma ideia completamente incorreta porque eu posso lhe dar uma luz de uma coisa. É assim, lá fora, lá fora para trabalhar no estrangeiro preferem muito mais os portugueses do que certas outras pessoas. Os portugueses trabalham muito mais e muito mais tempo do que os próprios do país. Isso eu posso lhe dar uma garantia. por experiência própria. Então, quer dizer que quem se queixa é porque não conhece o português a trabalhar. Exatamente. E trabalhar? Portugal as pessoas trabalham muito. Aliás, em termos até de carga horária por semana ou por dia, mais do que na Holanda e na Alemanha. Os portugueses trabalham mais horas. Ganham menos. E não são tão eficaz. No entanto, o que passa é que gostam de se divertir. Porque gostamos de nos divertir. Não é? Ou seja, lá por ganharmos menos não podemos nos divertir. O Norte estava a ver o que se estava a passar há anos. Os políticos vários que sucederam em Portugal iam levando Portugal para o caminho errado, aumentando essas tais dívidas, desperdiçando o dinheiro. O Norte não se borrifou. E depois, quando a gente cai, é que vem culpar as pessoas. O nosso comediante bem que pode vestir um fato de formiga, mas isso não faz dele um dalsa-bloom. Se é que ele o quisesse ser. E também na rua ninguém o leva a sério, apesar do belo fato que tem. Eu estou aqui para tirar uma coisa à linha. Venho da Holanda para tirar isto à linha. Isto é verdade que aqui em Portugal o pessoal só quer mulheres e vinho. É verdade, sim senhor. Aqui é para o vinho. E as mulheres é ali no ginjal. Ah, e as mulheres é ali. Então, mas se é mulheres e vinho é que não juntam tudo no mesmo sítio. Não, porque elas portam-se mal quando bebem. Enganam-se com os maridos. Então confirma isso. Ninguém trabalha aqui? Não. Não, não posso crer. De alguns anos para cá, há novamente razões para se rir em Portugal. Se bem com precaução. A economia está a acelerar, fala-se de um milagre e que a crise afinal foi boa para alguma coisa. Nem que seja o fato de que a fuga ao pagamento do IVA diminuiu para metade desde que todos começaram a exigir faturas. Boa tarde. Queria um café, se faz favor. Há 10 anos atrás ninguém emitia faturas. Não havia. 5, 7, 9 anos atrás. O senhor 10, o Bruno, deve estar com orgulho de si. Não, deve estar com orgulho dos portugueses porque o sucesso, este sucesso deve ser aos portugueses. Que todos eles assumiram como o seu dever de cidadania exigirem fatura em todas as compras que fazem. De repente, a Europa está a olhar e está a dizer que se está a passar um milagre em Portugal. Concorda? É este tipo de discurso que a mim me espanta. Que é a maneira como as narrativas mudam perante os ventos das circunstâncias. De repente, Portugal éramos os desgraçados. Esta gente não tem a mão em nada, não sei o quê, são os desgraçados. De repente, com uma mudança, com uma mudança em parte feita contra a vontade do que era a diretiva europeia, porque durante os anos da Troika houve muitos cortes. Cortes nos salários, cortes nas pensões, cortes nas progressões das carreiras, cortes, 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 cortes. O nosso novo governo de esquerda decidiu parar com apertar do cinto. A economia revitalizou-se. e, de repente, milagre. Mas será assim, tão milagre? por que é que não se fez essa receita logo? Por que é que a Troika tão iluminada nos anos em que cá teve que rebentou com a nossa economia toda? Esses gênios da finança internacionais, as lagardes da vida, essa gente toda, os Dacel Blooms, não é? Esses iluminados, não é? Por Deus. e rebentaram a nossa economia toda. Mas os iluminados, quando se enganam, não pedem desculpa. Não pedem desculpa. Olha, desculpen lá. De linkse coalitie, die in 2015 de macht kreeg, weigerde nog langer de broekriem aan te trekken. Tegen de wil van Europa en de Troika werden de lonen en pensioenen verhoogd. Er werd weer geld uitgegeven en al snel zoemde het rond het gaat weer goed met het land. Portugal was on the brink of bankruptcy thanks to the global financial crisis back in 2008. However, the tide has turned and the nation is now experiencing an economic revolution. Unemployment has dropped while the public deficit has fallen to its lowest in more than 40 years. Portugal vertelde een nieuw verhaal. En Brussel prees het land ineens als voorbeeld voor de rest van Zuid-Europa. De Portugese krekels werden overladen met complimenten. Niemand had het nog over die broekriem. Ook al haalde nog steeds geen Portugees het in zijn hoofd een vers gevangen vis in te vriezen voor een eventuele koude winter. Een Portugees leeft nu. En als hij dan al een wonder meemaakte dan zou hij er ook optimaal van genieten.